Envelhecer faz parte, uma hora acaba chegando para todos. O envelhecimento não discrimina classe, cor, sexo ou condição econômica. Hoje em dia é possível envelhecer bem, de maneira saudável. E é sobre isso que falamos agora com a nutricionista Bárbara Dantas. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, Gabi? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estou bem contente de estar aqui de novo com você. Bom, existem dois tipos de envelhecimento, né? Isso. O biológico e o cronológico. E o cronológico. O que eles se diferenciam? Na realidade, o envelhecimento é inevitável, vai acontecer. E o cronológico é aquele que está no nosso RG. Inevitavelmente, ele vai acontecer. É o parabéns de todos os anos. Vai contabilizar no saldo todo ano. O biológico é aquele que a gente sente na nossa energia, na nossa vitalidade, no nosso humor. Que a gente enxerga no espelho, através das nossas linhas de expressão. E, principalmente, é aquele que a nossa mente estipula para nós. Então, às vezes, eu tenho 70, 80 anos, mas eu estou pensando que eu já estou com 90 anos, que já passou da hora, que eu já posso deixar. E, na realidade, não é isso. Se eu tenho 60, 50, eu posso, sim, agir como se eu tivesse 40 anos, né? E existem alguns itens que a gente vem estudando, que a gente vem lendo e colocando em prática, que demonstra que é possível, que é viável isso acontecer. Isso tem a ver com o método Vida Longa. Isso. É um método que a gente estipulou de Vida Longa, porque a gente vem estudando sobre isso. E são alguns itens. Basicamente, você conseguir ter uma alimentação adequada, ter um consumo hídrico relativo. Então, beber água é muito importante. Atividade física regular. E, assim, não precisa ser, nossa, eu vou ter que fazer academia, vou ter que fazer natação. Não. Na realidade, é movimentar-se. Então, ter atividades, de repente, domésticas, subir uma escada, né? Ter horas de sono regular. Então, eu ter, assim, vou dormir oito horas por noite, eu ter horário para dormir, para acordar, me policiar, quanto a isso, é mais um item. Eu ter o mínimo de contato com a natureza e desfrutar disso. Então, nós temos que estar interligado. Tudo englobado, exatamente. Não adianta só eu tratar a alimentação e esquecer da minha saúde mental, né? Esquecer a minha saúde espiritual. Ter uma crença definida, que também é um dos fatores, é muito importante. Hoje em dia, não se trata mais o ser humano como fator único. Só vou tratar a saúde. Só o físico, não. Eu preciso tratar a parte espiritual, eu preciso tratar a parte mental, emocional. Eu preciso ter relacionamentos saudáveis. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Chega paciente no consultório que, assim, relata muita dificuldade com outras pessoas e falta de atenção. E eles precisam de carinho, de afeto, de acolhimento. Então, é uma sequência de coisas que a gente consegue visualizar que tem, sim, resultado positivo e acarreta a longevidade saudável. E o método Vida Longa, ele abarca pessoas entre 60 e 70 anos. Isso. Na realidade, assim, acima de 60 anos, a gente já está na terceira idade, na melhor idade. Mas a gente não pode esquecer que, a partir dos 18, dos 18 aos 25 anos, é a nossa idade ativa. É o nosso pico de produção de energia. A mulher, ela vai conseguir reproduzir de maneira melhor. Esse bebê vai nascer de forma mais saudável. Então, a partir dos 25 anos, estudos já mostram que eu vou estar envelhecendo. É uma coisa que, às vezes, a gente assusta, mas é uma realidade. Então, se houver uma preocupação, um cuidado, um direcionamento, a partir dessa idade, de 25, 30 anos, eu já vou me preocupar de como vai ser lá na frente, o que eu vou almejar, o que eu ainda quero. E se eu conseguir seguir esses cuidados, com certeza eu vou ter uma vida longa mais saudável. E os alimentos que nós consumimos hoje, eles vão refletir no nosso envelhecimento? Isso, gente. É uma coisa que é óbvia. Olha, desde o bebê, o que a mãe come já interfere na saúde do bebê. Então, assim, se isso acontece lá no útero, imagina depois que a gente nasce. Imagina depois do nosso nível máximo de produção, acima de 25 anos. Isso é uma coisa que, com certeza, hábito de vida saudável, alimentação saudável, ela vai interferir desde o útero. Então, quando atingimos essa idade aí, os 25, os cuidados devem ser mais dobrados, né? A gente precisa prestar mais atenção. Sobre, voltando ao método, quais são outros itens trabalhados? O que a gente coloca, alimentação adequada. Na realidade, não é nem alimentação seguindo uma proposta de cardápio, tá? É uma alimentação consciente. É eu saber o que eu devo e o que eu não devo. Então, de repente, eu quero comer um fast food, eu quero comer uma feijoada, que eu faça esse consumo no final de semana, que eu tenha hábitos melhores durante a semana, que eu tenha a lei da compensação. Então, é em relação à alimentação e alimentação consciente. Prática de atividade física regular, que é estar em movimento, principalmente acima de 60 anos. É difícil a gente falar, olha, precisa já, agora você vai fazer uma natação e, de repente, o idoso não gosta de água, ele não quer molhar a cabeça, aquela avó não quer ter que lavar todo dia esse cabelo, duas, três vezes na semana, né? Então, a prática é movimentar-se. Horas de sono, então, eu tenho uma adequada noite, regulado esse sono. Eu tenho relacionamentos saudáveis, então, eu tenho uma vida social ativa. Eu tenho encontros, eu sair, eu não ficar só em casa faz a diferença. O mínimo de contato com a natureza, eu saber o quanto a natureza é importante para mim, para o universo como um todo. E uma crença definida. Eu acredito que todos nós precisamos saber de onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Então, esses itens juntos, o que a gente vem estudando, vendo, praticando, colocando em prática em algumas pessoas, é que está dando certo, que a gente consegue ter. São essas receitinhas que fazem... Esses itens que fazem a diferença. Porque o envelhecimento não tem por que ser algo negativo, né? A gente não tem que ver com esses olhos. Precisamos mudar esse estigma que é errado. Que a gente acha que, pronto, eu já vivi tudo o que eu precisava viver, agora já está bom. Na realidade, eu preciso almejar. Eu preciso ter outros objetivos e acreditar que é possível viver bem, feliz, de forma saudável, depois de 60 anos. E já que é inevitável envelhecer, a gente precisa envelhecer bem, né? Bem, bem. Com saúde, com alegria e dando e recebendo amor. Eu não sei se essa parte eu podia falar muito, mas é primordial na nossa vida. E é uma questão de lei da vida, de atração. Quanto mais amor a gente dá, mais amor a gente vai receber. E no consultório, a gente tem essa prioridade. A gente não quer só tratar a alimentação. A gente quer ouvir esse idoso. A gente quer saber os anseios, as expectativas. O que ele almeja, quais são as dificuldades para a gente agir como um todo. E melhorar a qualidade de vida dele como um todo. Então, você diria que ser feliz faz a vida mais longa? Faz, mas isso assim, isso é com certeza absoluta. A felicidade, ela aumenta a qualidade de vida, estimativa de vida, sim. Com certeza absoluta. E você diria que ajuda o idoso a ter uma vida mais ativa? A motivação traz vitalidade, traz energia. E é importante a gente saber também o que que traz isso. Diagnosticar no idoso, o que que traz essa motivação para ele. Se ele acordar mais tarde, vai ser melhor? Se ele acordar mais cedo? Se ele dormir as oito horas de sono regular, em média, vai ser melhor? Qual o pico do dia que ele vai bem? Será que é depois da sonequinha, do almoço, pós-brandial? Então, se a gente identifica isso que fica sempre escondido, que às vezes o familiar não consegue diagnosticar, nós vamos agir nesse ponto. E agindo nesse ponto, a consequência vai ser como efeito gatilho. A consequência virá e a gente vai ver o resultado desse trabalho. Por isso que não é só trabalhado na área da alimentação, mas também no emocional, né? O todo, o todo. A gente tem esse objetivo de tratar o idoso como um todo. Esses eventos que tem em Maringá, de idosos, é bom que eles participem? Tudo isso auxilia bastante. Tem bastante evento em comunidade de igreja, de bairro. E o idoso precisa se sentir útil. Então, ter uma atividade extra, além dele ficar em casa, porque a aposentadoria acaba chegando e ele fica em casa, ter essas atividades faz toda a diferença. Cuidar de criança, conviver com crianças, artesanato, trabalhos manuais. Tudo isso junto faz com que ele se sinta útil, que ele se sinta parte integrante da família e ele vai ficar mais feliz com isso, né? E a gente vai conseguir ver o desenvolvimento dele e ver o resultado positivo nessas ações. Então, é super importante isso também. Quando é possível, sempre levar, sempre acompanhar. E isso eu também acredito que faz diferença, sim. Muito obrigada, Bárbara, por compartilhar a sua experiência. Obrigada, Bárbara, por compartilhar a sua experiência.